Determine o protocolo da camada de transporte do modelo TCPIP, letra A FTP, letra B SMTP, letra C POP3 e letra D UDP. Observa pessoal, antes de mais nada, antes de pensar na questão. O protocolo FTP é um protocolo para transferência de arquivos. O SMTP é o protocolo para enviar mensagens de e-mail, para dar saídas mensagens de correio eletrônico. O POP3 é um protocolo para recebimento de mensagens de e-mail, para dar entrada às mensagens de e-mail. E o UDP é um protocolo que tem como sua função ser um protocolo não orientado à conexão, não orientado à conexão, que é utilizado na transmissão de dados na internet, mas ele não verifica se os dados chegaram no destino e também não verifica a integridade desses dados. Por isso ele é chamado de não orientado à conexão. Mas olha só agora o que eu vou dizer para vocês. Para entender bem certinho essa questão, nós vamos ter que pegar uma essência aqui. Nós vamos ter que entender o que significa camada de transporte do modelo TCPIP, que é o que a questão pede. O modelo TCPIP, que é o modelo base para a própria internet e também para as intranets, ele é um modelo de quatro camadas, onde a camada 1 é a chamada camada de interface de rede ou camada de acesso à rede, que é onde estão descritos, por exemplo, alguns padrões de rede, como o padrão Ethernet, como o padrão Token Ring, que são padrões de rede. Já a camada 2, que é a própria camada da internet, é onde está o protocolo IP, que é o protocolo da internet, aquele que forma o sistema de endereçamento da internet. Na camada de transporte, o principal protocolo é o TCP, que é o protocolo de controle de transmissão e que realiza o controle da transmissão dos dados da sua origem até o seu destino. O TCP é orientado à conexão porque verifica se os dados que saíram da origem chegaram no destino e também verifica a integridade dos dados. Um outro protocolo que existe na camada de transporte, mas não é orientado à conexão, é o UDP, porque não verifica se os dados chegaram no destino e também não verifica a integridade dos dados. Então, na camada de transporte, temos basicamente o TCP orientado à conexão e o UDP não orientado. Já na camada de aplicação, temos os vários protocolos que correspondem às aplicações que o usuário utiliza. HTTP para acessar páginas da web, HTTPS para acessar páginas da web com conteúdo criptografado, o FTP para realizar transferência de arquivos, o SMTP para enviar e-mail, o POP ou POP3 para receber e-mail, mas também tem um outro para receber e-mail que é o IMAP, então dois para receber que é o POP3 e o IMAP, o Telnet para permitir acesso e administração e também controle remoto de computadores, só que sem criptografia, e o SSH para também permitir acesso, controle e administração remota, mas com criptografia. Todos esses pertencem à camada de aplicação, já o TCP e o UDP, camada de transporte, e o IP, a camada de internet. Então agora, com essa informação e essa tabelinha, podemos responder a questão, determine o protocolo da camada de transporte do modelo TCP e IP. A resposta aqui é UDP, letra D de Dinamarca, porque o FTP, o SMTP e o POP3 pertencem à camada de aplicação, FTP para transferir arquivos, SMTP para enviar e-mail e o POP ou POP3 para receber e-mail. SMTP para enviar e-mail, POP3 é para receber e o FTP para transferência de arquivos. Resposta, letra D de Dinamarca. FTP para transferência de arquivos. Obrigado.